Música Os pinheiros brancos de neve São como dor que veio de uma catedral Lá onde é que foi? Depois a André sou eu! Então vamos lá, que aqui tá? Ele cai da árvore, a coisa tá roda O Natal é sempre oração Coração de paz universal Que preguiça? Agora tá com preguiça Então começa a cantar a verdade e eu vou lá, lá, lá Não sei, não sei Nós vamos começar agora Um, dois e... Canta alto Canta! Canta! Muito bom! Eu caço o pô e atiro muito Esse aqui é meu assistente Esse é o Rogério Eu sou a criadora mais sapo do mundo Matuboi, matureu, matureu, maturacuosa Verdade? Verdade ou mentira? Verdade! Eu quero... Cuidado, eu quero... 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 Acabou... Passou Ei, 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 passadinho da gaiola Ei, 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 passadinho da gaiola Que tu gente acabou Acabou O trem do Itadeu, ele pegou a minha irmã e... Seu delegado, o trem do Itadeu. Ele pegou a minha irmã e... Seu delegado, o trem do Itadeu. Ele pegou a minha irmã e... Para fora. Para me ficar ouvindo. Ela foi a nossa salva que a poeira ia baixando. Eu já estava com a moeda e me saí apurando. O trem do Itadeu, meu Deus vai me acompanhando. Por esse sertão lá fora, meu perante adorando. Só isso mesmo. Pronto, quase para entender. Só? A cair, serenor da madrugada, não deixou o meu bem dormir. Minha triste, ai, 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 solução da ia, ai, ai. Rebentando o amor que perdi. Que o serenor, ai, 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 é o pranto, ai, 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 ai. Dos meus olhos que choram por ti. Serenor, eu caio, eu caio. Serenor, deixai cair. Serenor da madrugada, não deixou. Quando eu me amei dormir. Mas eu me amei. Mas eu me amei, não... Não, não deixou. Hoje eu me peço, eu pensava, ai, ai, ai. Eu já estava assim na cadeira. Eu caio. Estou negociando, estou vendendo, estou vendendo. Estou vendendo! Por isso que eu me amei. Eu caio. Lá no foro, onde eu moro, tem um quarto lão danado, eu carrego em meu carteiro, então vou encarregado, de abobrindo e milho verde, como tira do outro lado, o meu quarto da vida, eu já volto caneirar. Eu passei um grande discurso, um dia desse passado, foi portar no seu mercado, lá na porta do mercado, foi eleito e chegou a dizer, esse homem está murchado, eu disse que não pagava e já mandou chamar soldado. Eu ainda vi depois, essa moça eu não pago, o meu frango está bem gordo, o meu frango está armado, estou vendendo o seu caráter, eu estou dando qualidade, é melhor que o seu dinheiro, mas as voltas vão chegar. Não levou cinco minutos, caminharam o meu poder, eu larguei a discussão, mas não hava nem no pé, porque fique com a armeia, se ele faça o que quiser, eu perdi o meio de tudo, me posava no partero. Eu voltei para a minha casa, bem cansado de correr, eu contei para minha patroa, o que foi que aconteceu, pois ela lhe viu e lhe disse, eu bem já avisei você, que você tinha licença para depois me avender. Do outro de agora, eu também quero falar, ele não pensa em nada, só quer namorar, namora um pouquinho, logo quer casar, casar é tão fácil, é possível tratar, o tempo vai chegando, começa a se passar, o bolinhozinho começa a chegar, chiquito, bacana, jãozinho, zazá, é só para despesas para os pais apoiar. Só para o meu marido, dá-lhe imaginar, a mulher já chega para encomendar, o açúcar tem pouco, o sal vai acabar, o pó já acabou e o feijão vai faltar. Marido, sezanga, vira, sai para lá, cala essa boca lá e já vou lá, dinheiro eu não tenho, onde é que eu vou ganhar, onde é que já temos dever, onde é que vai ganhar? A mulher, sezanga, vai pegar e chorar, pintando o caneco, ela pega e reclamar, no lar do meu pai, você foi me buscar, agora você só pode me maltratar, o fim do casar e logo vai se apaitar, o fim do casar e logo vai se apaitar. A mensagem do casar e logo vai se apaitar. A mensagem do casar e logo vai se apaitar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL